Oi pessoal, como eu falei no blog, a gente fez um amigo secreto entre algumas blogueiras amigas e quem me tirou foi a Carol do Make Lovers e eu tirei a Juliana Góes que tá aqui tão pertinho de mim e eu fui lá deixar o presente pra ela pessoalmente e eu fiz uma wishlist no blog de alguns produtos que eu queria por incrível que pareça eu não pedi maquiagem, eu pedi só uma paleta, mas eu tenho muita maquiagem então eu queria uma coisa diferente, eu coloquei de fideira Supernatural que eu sou apaixonada coloquei livro, coloquei perfume, coloquei um copo que eu tava louca pra ganhar porque eu bebo muita água e eu coloquei um copo grande, ele é de plástico e eu coloquei uma paleta da Sephora só pra não ficar sem maquiagem e a Carolzinha linda, linda, linda me tirou uma fofura de pessoa, eu já conheci ela, adoro ela ela já acompanha o blog faz um tempo e a gente virou, graças a Deus e graças a essas amizades de blogueiras a gente virou amiga e ela mandou a cartinha escolhida, eu não vou ler pra vocês que é pessoal e ela me mandou dois presentes, eu já mostrei no Instagram, eu não consegui me segurar então vocês já devem ter visto no Instagram, mas ela me mandou dois presentes da lista que eu escolhi o mínimo, o presente poderia chegar até 50 reais e se eu puder gastar menos ou mais e ela acabou mandando dois presentes que eu queria, acabou dando bem mais, eu acho que 50 reais então eu amei de paixão, ela me deu esse aqui, eu não consigo emagrecer do Dukan que é a dieta, né, do Dukan, porque quem vocês sabem eu tô no projeto então eu queria muito, na realidade eu pedi um livro de receitas mas eu acho que não tinha e aí ela me deu esse, eu adorei porque a história é muito legal dele, ele conta como é que acontece a dieta e tal então eu gostei bastante, eu tô lendo eu tô ainda no comecinho, ó mas eu tô adorando e eu acabei eu não ia seguir essa dieta, minha nutricionista não recomenda mas eu acabei gostando muito da fase de ataque e eu falei, ah, não faz mal tentar é só, são só sete dias, não custa nada tentar então eu adorei o livro, tô lendo no primeiro dia que eu ganhei eu já comecei a ler e ela me mandou também um perfume da quem disse Berenice que é o Uma Ovelha pra Lá de Negra eu pedi o perfume errado o perfume que eu queria era um que o final é alguma coisa cereja a embalagem dele é vermelha porque ele é, tipo, idêntico ao Coco Madre Moselle da Chanel ele é muito parecido, eu já fui na loja experimentar várias vezes e só depois que o Mito Coco tinha pedido errado mas esse aqui é muito gostoso também ele tem um cheirinho do jeito que eu gosto é um pouquinho mais amadeirado parece um pouquinho mais masculino ai, é muito, muito bom é muito gostoso mesmo e eu pedi essa versão pequenininha mesmo, gente porque eu tenho muito perfume, não vale a pena e essa versão pequena da quem disse Berenice é ótima pra deixar na bolsa muito, muito prática e é ótima pra experimentar também vários perfumes sem gastar muito dinheiro então foram esses os presentinhos da Ká eu amei vou deixar o blog da Ká aqui embaixo também que é o Make Lovers, tá? e eu amei, amiga, muito obrigada fiquei muito feliz que você me tirou vou deixar também o link do blog de todas as meninas que estão participando tem a Beca, tem a Nina tem um monte de menina legal que eu adoro de paixão e aí vocês podem ver quem tirou quem eu tô super ansiosa pra ver quem tirou quem eu tô louca pra ver os presentes também aproveitando, no sábado, dia 14 eu comemorei meu aniversário com as blogueiras amigas e leituras aí, o meu aniversário é dia 20 de dezembro só que dia 20 ninguém quer comemorar que é muito perto do Natal e aí as meninas levaram alguns presentinhos a Fê que também tá participando do Amigo Secreto que é aqui de Santos que eu amo de paixão que é a Fê Granata ela me mandou, ela me deu esse lindo, 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 lindo pote de sorvete seria pra tomar sorvete eu acho, né, que tá escrito aqui eu acho e ele é enorme é um copão, ó e vem com uma colherzinha coisa mais linda, gente sou apaixonado por essas coisas e tem um mosquito aqui olha só que fofura é muito fofo e aí aqui é essa partezinha de cupcake que você coloca aqui cupcake, né, acho ou sorvete, gente ai, tô com fogo e é um copão de plástico e eu amei pra fazer meus shakes ou pra tomar muita água porque eu tomo muita água e eu amei que é de plástico porque eu sou muito desastrada eu deixo tudo cair no chão e eu gosto dessas coisas assim de plástico e é muito fofo acertou em shakes eu amei daí a Sheila me deu esse brinquinho aqui eu adoro essa loja daqui de Santos que é a Via de Fato se eu não me engano ela ainda tá no... não é no balneário é no balneário, eu acho mas eu adoro tem umas bichos muito bonitinhos essa daqui é muito fofa olha, brilha muito será que tá focando? essa câmera é maluca? mas ó é dourada e brilha muito talvez eu use no Natal que é muito fofo eu amei, Sheila muito obrigada e a Carol me deu algumas coisas da Herbalife porque ela trabalha com isso aqui em Santos é revendedor e tal só que eu já comi duas coisas que ela me deu que foi uma sopa instantânea maravilhosa que eu falei pra ela que eu vou lá pegar mais porque é muito legal pra quebrar um galho na janta e uma barra de proteína genial muito gostosa de limão meu parece um chocolate assim parece uma coisa muito gorda e é um bagulho muito bom e eu já comi e ela me deu um sabonete de frutas vermelhas maravilhoso que já tá em uso não dá pra mostrar pra vocês e um creme também de aloe vera que também já está em uso guardado no meu armário e acabei não conseguindo pegar e eu adorei cá você sabe eu já te agradeci e eu vou aí na sua loja pra fuçar as coisas e comprar mais barrinhas de proteína que são muito boas então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo um super beijo e até o próximo